Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Gonçalo Plata compra passagem para o Rio para se juntar ao Mengão. Técnico do Southampton admite saída de Alcaraz. Alexandro faz exigência para assinar com o Mengão. Argentinos falam, Flaflú disputam Enzo Dias. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Flamengo. Já é o maior canal independente de clubes de Portugal. Não é um canal do Benfica, não é um canal do Porto, não é um canal do Sporting. É um canal do Mengão e é um canal do Leixões de Portugal. Se inscreva no canal. Amanhã o Leixões briga pela liderança do campeonato português da segunda divisão. E só o Flamenguista em Portugal estará lá. Live lá, todas as notícias de lá, sabendo aí, trazendo notícias sobre essa possibilidade. Então, se inscreva no canal e acione o sininho para que você possa saber tudo o que acontece no Flamengo pelo mundo. E, óbvio, por ter notícias exclusivas provenientes no exterior, falando de todas as negociações do Flamengo. Então, se inscreva no canal e acione o sininho para que você possa aí estar recebendo o nosso conteúdo diário. Vamos primeiro para a Argentina nesse vídeo, meus amigos. O Flamengo, antes disso, falar um pouquinho da classificação do Flamengo. Que sofrimento, hein? Que sofrimento ontem a classificação do Flamengo. 1x0. O Flamengo correu risco aí de ter que bater pênaltis, mas graças a Deus, com a ajuda de São Judas Tadeu, a gente conseguiu a classificação. E quem sabe aí, quem sabe, ou se muda as concepções do Tite e o Flamengo volta a jogar como o Flamengo, ou, né, de repente se muda o Tite até, né? Mas eu espero aí que ele tenha aprendido. O Flamengo não jogou tão enfiado dentro da área, tão na retranca. O Flamengo, mesmo com altitude, tentou, de certa forma, ali, adiantar um pouquinho nas linhas. Mas agora, inadmissível, inadmissível e incompreensível o Tite não ter colocado o Bruno Henrique desde o início. Bruno Henrique, na primeira bola que ele pegou, ele já expulsou o zagueiro do nosso adversário. Coisas de Tite. Meus amigos, Fla-Flu disputa o lateral do River Plate, diz Rádio Argentina. É isso mesmo, meus amigos. Em busca de reforço lateral-esquerda, Flamengo e Fluminense estariam disputando jogador para jogar na lateral-esquerda. De acordo com informações do jornalista argentino Sebastián Sul, a Rádio Continental, os dois, têm interesse em Enzo Dias, de 28 anos, que defende o River Plate. Além da disputa das equipes cariocas, também o AEK da Grécia tem interesse no jogador. O Fluminense busca o reforço para a lateral-esquerda devido à lesão do Diogo Barbosa e o Flamengo em função da lesão do Matias Vinha. Enzo Dias, meus amigos, eu trago esse nome para vocês aqui já há algum tempo. O nome dele é sempre associado ao Flamengo. Um lateral-esquerdo, o Flamengo terá que pagar um valor para ter e o Flamengo... O problema é que o Flamengo ficará com três laterais-esquerdos no elenco. Mas, meus amigos, outro nome que é falado e um nome de altíssimo nível é o nome do Alexandro. O Alexandro, aqui em Portugal, já saiu que ele decidiu voltar ao Brasil. Ele vai voltar ao futebol brasileiro. Tem propostas de alguns clubes brasileiros, alguns clubes brasileiros como São Paulo, o Palmeiras e o próprio Flamengo teriam interesse. Ele está disposto, parece que a melhor proposta, a melhor projeto é do Flamengo, porém, porém ele faz uma exigência que não é uma exigência que geralmente os dirigentes do Flamengo atuais, do atual dirigente do Flamengo aceitam. O Alexandro tem 33 anos. Ele pede um contrato de dois anos com a possibilidade de renovação automática por mais um. Ou seja, o Alexandro ficaria aí até 33 anos, até 36 anos vestindo a camisa do Flamengo. O Alexandro pode jogar de lateral esquerdo, pode jogar de zagueiro também. Ele e o Danilo, na Juventus, tiveram aí essa possibilidade de jogar nos dois lados. E aí, de novo, mais um problema. O Flamengo ficaria aí com três laterais esquerdos para o elenco. Agora, classificado para as três competições, de fato, não há desculpa para a diretoria do Flamengo fazer essas contratações para reforçar o elenco, para que o Flamengo tenha a chance de conquistar as três. Meus amigos, vamos falar de Alcaraz? Aí eu vou direto para a Inglaterra para falar para vocês o seguinte, né? O técnico do Southampton já admitiu a saída do Alcaraz. Alcaraz, Alcaraz não continua no Southampton. Técnico do Southampton, Russell Martin, revelou que as negociações sobre Charles Alcaraz estão ocorrendo. Atacante quer ir para clube onde possa jogar mais regulamente no próximo ano. Há relatos que ele está vinculado ao gigante brasileiro Flamengo, além de times europeus. De acordo com o Daily Mail, os Saints estão abertos a vender o jovem internacional argentino. Martin disse, acho que está em andamento. Acho que definitivamente há interesse de um clube nisso. Eu não lido com esse lado, um grupo de proprietários lidam com tudo isso, então eu sou informado quando está perto de acontecer. Então, falarei com o Carlos sobre isso. Ele treinou brilhantemente, ele está aqui e enquanto estiver aqui está disponível para os jogos. Se for uma opção do clube, em termos de finanças envolvidas e uma boa opção para Carlos, então ele irá com os melhores desejos de todos. Se não, ele estará aqui e será nosso jogador. Disse aí o treinador Russell Martin sobre a saída do Alcaraz do Southampton. As notícias que a gente tem é que está tudo certo em relação ao Southampton. Falta o martelo batido do Alcaraz. O Flamengo também não pode ficar contando só com o Alcaraz. Tem que ter outras opções para fechar rápido. O Flamengo tem que engordar esse alião. Meus amigos, meus amigos, Plata procura passagem, compra passagem para ir para o Rio de Janeiro. É isso mesmo, meus amigos. Gonçalo Plata é praticamente jogador do Flamengo. Faltam com o jogador, já está tudo certo. Com o jogador, já está tudo certo. O que falta agora são os últimos detalhes na negociação com o Al Saad. Logo de cara, qual é a negociação com o Al Saad? O Al Saad quer recuperar os 12 milhões de dólares que foram investidos no jogador na sua chegada. O que acontece? O novo técnico do Al Saad é o técnico da sequelação equatoriana que não o convocou e tem problemas com ele. Então, por isso que ele quer sair e o técnico quer que ele saia também. O Flamengo pagaria de cara 30% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 70% seriam pagos por metas atingidas pelo próprio jogador. Já é certo que Gonçalo Plata não fica lá no Al Saad. E ele nem vem sendo relacionado para as partidas. Ou seja, meus amigos, as negociações com o Al Saad estão em andamento, estão bem adiantadas. O Flamengo pagaria 3,5 milhões de euros e os 70% seriam equivalentes pagando progressivamente para trazer o jogador. Seria aí uma operação em torno de 11,6 milhões de euros. E apesar das metas serem bastante factíveis, o Flamengo poderia ter um jogador de 12 milhões de euros. Quanto ao caralho, meus amigos, falta só o ok dos ingleses para que Marcos Braz e Bruno Spindle estejam vindo a Londres para assinar o contrato dos jogadores. E você, meu amigo, está feliz com os reforços do Flamengo? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.